E fala aí galera, beleza? Eu sou o Suede, tô aqui com o Vini E que a minha Brina Do canal Junge Vem Brincar Vai lá, não tem vídeos ainda Mas tá chegando, galera, meu Deus do céu Eu vou ir lá no... Mano, eu tô aqui Mano, eu tô aqui no celular, velho Mano, eu vou ir no Google Só pra vocês verem o bagulho Olha isso, galera Olha isso, galera Porque você tá tão empolgada com 20 inscritos Vinicius É uma conquista e você fala É muito ruim 20 inscritos Mas com 20 inscritos eu mostro O novo cenário Meu Deus, galera Mano, tá chegando, olha só Todo mundo tá muito feliz aqui Galera, no tempo real eu tô gravando Meu Deus, chegou! Chegou, galera! Chegou! 20 inscritos! Moleque! 20 inscritos! 20 inscritos! O live encontro já tá marcando De 20 inscritos chegamos no canal do Vini E mano, bora tentar chegar a 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100 Mano, vamos até um bilhão de inscritos, velho Vamos, galera, chegar logo, velho Eu e a Ju e a Ju vamos postar vídeo Nossa, eu tô muito feliz, galera Estamos muito feliz, galera Mano, agora a gente aqui tá 90 inscritos O Vini tá chegando rumo a 30 inscritos, mano Meu Deus! Galera, daqui a pouco a gente vai fazer live lá no Facebook Então vai lá, pula o favor da... E a gente vai gravar no canal Ju e Gi Vem brincar! Mano, tô muito feliz, mano Mas pra que a gente... Vini, faz um fi aí que... Hoje dia é seu, moleque Gente, isso é muito foda Eu vou botar foto Porque 20 inscritos Se você estiver falando que 20 inscritos é bom Porque eu vou mostrar o cenário O cenário tá quase pronto Mas eu tenho que mostrar assim, quase pronto mesmo Valeu! Falou! Fui!